A Gislene, Gislene, gostaria de saber, Gislene pergunta, gostaria de saber como os donos lidam com a falta de libido, desejo de uma sub? Tu entendeu isso? Não, entendi, Ué, como a pessoa na posição dominante tem um parceiro sub-bíblico... Qual dos dois está com falta de libido? Não, a falta de libido da sub, com falta de libido de uma sub. A sua sub, a sub-missa do dominante está sem libido, como ele lida com essa questão? A gente é como lida com um relacionamento qualquer, né? Mas é complicado, né? Ela cobrou essa pergunta agora, ela perguntou, como saber como os donos lidam com a falta de libido e desejo de uma sub. A sub-missa está sem tesão, está sem libido, está sem vontade. Como é que, por exemplo, se eu ficasse sem vontade? Se a libido da águia acabasse? Eu ia te internar, porque estava acontecendo alguma coisa gravíssima! Eu não sei, essa mulher tem testosterona, sabe? Não, o Silvia, a Silvia falou que acabou o Instagram. É aquela hora, o Instagram é de hora em hora. Já voltei lá, se você quiser voltar. Gente, quem estava no Instagram e voltou aqui, se quiser voltar para o Instagram, volta. É que acaba o vídeo em uma hora, aí tem que... É uma droga. Então volte para lá, quem quiser. Entendeu? É uma hora. Eles deviam fazer duas horas, pelo menos, né? Porque pelo menos cabia muita coisa. Vamos chegando aí... Mas digamos que eu ficasse aí sem vontade em você, sem libido, sem ter... Bom, depende. Bom, você quer que vão examinar por todos os vieses, por todas as nuances. Então, o que você faria? Como é que você lidaria com essa questão dos vieses e cinco anos? Bom, você tem que ver a primeira coisa que você teria que checar. Primeiro, é sempre muito bom conversar. Para saber a raiz do problema. Porque existem causas, para a mulher em especial, causas biológicas. Por exemplo, a mulher, quando está chegando na menopausa, pode perder o libido. E você, na sua faixa de idade, sabe que há um risco de já começar. Você tem gente que começa depois de 40 anos. Tem gente que demora mais. A gente não vai perder tão cedo. Bom, não sei. Então, a primeira... Não, mas a primeira coisa a ser checada é se... Primeiro, minha filha, você perdeu o tesão em mim? Aí você vai falar assim... Ah, não é que eu perdi o tesão. Eu te amo. Eu te acho gostosão. Eu gosto de apanhar e tal. Mas, sabe, de repente pode ser um equilíbrio... Você tem que... Um desequilíbrio... Um desequilíbrio hormonal. Tem que checar se é um desequilíbrio hormonal. A princípio... Pode ser. Como não? Às vezes, assim, o parceiro também não está bem, né? Não. Eu acho que a gente perde o libido. Pô, eu, às vezes, não estou afim de porra nenhuma. Sabe? Às vezes, sabe? É tanta coisa na cabeça. Tanto... Sabe? Para eu conseguir me armar... Armar o brinquedo. Tem que ter uma série de fatores. Mas, assim, acho que ela não colocou aí a motivação. Tipo, quer dizer, eu sei uma hora que você, com certeza, está sem tesão. Quando você está com dor de dente. Fica foda, né? Quem consegue ficar com tesão com dor de dente? Você não tem dor de dente, mas já teve dor de dente e você lembra. Dá para ter tesão com a boca e outra dor de dente é aquela que fica... Não, assim, os fatores... Então, assim, vai depender, então, do que levou àquela falta de vida, né? Porque pode ser tanto uma questão pessoal, o parceiro pode estar passando por um momento nada bom, ou simplesmente tem aquele dia que você não está afim de sexo, você não está afim de porra nenhuma. De porra nenhuma. E isso acontece. O problema é quando se torna constante. Lembra da época que teve muito... É que você não lembra da época, você era criança na época, mas no final dos anos 70, teve uma época que era a moda do biorritmo. E são três curvas que são diferentes, que começam no seu nascimento e elas, você entra no... Ela tem um máximo positivo, um máximo negativo e as três curvas em determinados pontos, porque elas são diferentes, elas se encontram em cima ou se encontram embaixo. São os tríplices positivos e os tríplices negativos, né? Então, de repente, quando você está num tríplice negativo, pô, está foda hoje, não dá. Tem gente, às vezes, não dá. Às vezes, você não está na vibe. Bom dia, às vezes, você está arrebentado de cansado, teve um monte de problema, bateu o carro, roubaram, não sei o que tal. Não dá, sabe? Não dá. Às vezes, você não está no clima. Então, então, como a gente estava falando, a questão da perda de libido, só tem que avaliar, pensar se ela é devido a fatores externos, a relação ou internos, a relação. É a primeira coisa que tem que ver. Só deixa eu ver os comentários. A Roberta tinha falado, muito jovem para terem farte, vaso bom não quebra, só o ruim. Acho que é vaso ruim que não quebra. A Gislene complementou a pergunta dela. Ela falou assim. Peraí, 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 peraí. Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu só ver. A Silvia antes tinha comentado, falta de libido pode ser algo físico. Bom consultar o gineco em primeiro lugar. É isso que eu tinha dito. A Isabel tinha falado, use o DDS para mandar a subfazer terapia e procurar a origem dessa falta de libido. Ou ver o médico. Estamos dentro do... Agora conta aí que ela exemplificou. Mas a Gislene agora ficou mais fácil porque ela exemplificou a questão. Sim, ela falou, vou exemplificar. Fala aí, fala aí. No relacionamento, um dominador muito fogoso... Eu. E a sub tem um ritmo mais lento, um dia sim e o outro não. Isso se for algo constante... Não, velho, isso eu estou confundindo. Quanto? Não, 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 não. No relacionamento, um dominador muito fogoso e a sub tem um ritmo mais lento, um dia sim e outro não. Tipo, o dominador é um fogoso. Que é todo dia? É, o dominador o que quer todo dia. Ele é um fogoso. Aqui quando rola uma vez por semana, estou velhinho. A águia fica ali, a águia pega o terço e começa a rezar. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Que é o dia sim e tal. É, todo dia eu vou lá e pergunto. Todo dia é dia. É hoje, é hoje, é hoje? E aí eu fico pôndo lá na tabelinha. Foi, não. Foi, não. Não, 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 não. Ela põe na tabelinha. Não, 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 não. É que ele tentou, mas não rolou. Não, não. Aqui tem que ele tentou. Aqui foi legal, mas durou pouco. Foram uma sessão de quase 30 segundos. Então você está falando, você está revelando para o pessoal que eu faço o diário da foda, né? Eu não falei nada. Agora voltando para o cara. Diário da foda, não. Diário da seca. Da não foda, né? Diário da seca, da não foda. Caraca, me dá o telefone desse cara aí. Mas deixa eu voltar a história. Todo dia, puta que... Querida, essa relação tem quantas semanas? Deixa eu falar com a Gislene aqui. Deixa eu falar dela. Nesse dia, peraí. Caraca. A Gislene... Vira só com pirulhinho azul. Deixa eu falar. Tá bom, vai, vai. Senão vai terminar o programa e a gente não acabou de fazer a pergunta dela. Então a Gislene tinha perguntado, né? Como o dono, né? O dominante lida com a falta de desejo da sua submissa. É. Aí ela complementou. Nesse dia, no relacionamento, o dominante é muito fogoso e a sub tem o ritmo mais lento de assim, outro não. Ou seja, ele quer todo dia e ela não. Não, todo dia. Nesse dia, o dominador tá louco, querendo. O que deseja saber se o dominador teria que respeitar esse tempo? Claro, Gislene. Fala pra ele arrumar a outra escrava. E aí fala assim, sabe o que você faz? Caça uma pra ele que também goste de assim, de anão. Aí vocês revezam. Segunda, terça e quinta. Não, terça, quinta e sábado, uma. Segunda, quarta e sexta a outra. E domingo você se esforça e faz uma festinha a três. Né? Ou você deixa ele descansar e descansou no sétimo dia. Mas, no caso... Não, fala pra ele se catar e no domingo ele toca uma... Bom. Então, Gislene, mas é claro que o dominador tem que respeitar esse tempo. E isso numa relação baunilha ou baunilha apimentada, que aconteceria a mesma coisa. Se você não tá afim, o seu namorado, o seu marido ou o seu dominante não tem que forçar a barra. Se não tá afim, não tá afim. Caralho, Gislene tem que me contar quantas semanas tem essa relação. Vai precisar uma relação de cinco anos, seis anos, se é todo dia, todo dia, todo dia. E tem uma coisa, se o dominador... O que ele faz? É que nem aquele coelhinho? Cai pro lado, assim? Se o dominador quer todo dia e a submissa não quer todo dia, vai ter que entrar num acordo ali. Eu tô fazendo alguma coisa errada. O quê? Eu não aguento todo dia. O que eu faço, não dá. É muita energia, Gislene. Não, o que você acha? Não, mas às vezes é só rapidinhas. Nossa, tem que ter muita reza, muita chapa com ele. Mas eles devem intercalar com rapidinhas, assim. Tem que ter muito... Tem que ter muito... Deve ser umas mais longas, outras mais rapidinhas e tal. Não, tem que ser umas rapidinhas e mais umas mais do que rapidinhas. Às vezes a gente dá umas rapidinhas. De canto. Entendeu? Quanto é que é mais rapidinha? Conta pra eles. Fala você, que vão dizer que eu tô mentindo, que eu sou o foda. Eu não. Quanto é uma rapidinha nossa? 32 segundos. Né? Pois é. Ah, eu vi a Tati Presser, falou que o orgasmo... Como é que é o nome daquele? Que é o orgasmo que é mais rápido que eu lembro, lembra? Ah, eu não lembro agora. Ela falou de ritmos diferentes. Sim, mas quando o cara tem um problema, ele gosta muito rápido. Esqueci. Ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Ela falou que é assim. Que passou de um minuto, já não é mais precoce. A rapidinha é precoce. Passou de um minuto, não é mais precoce? Ah, não. Eu não tenho combustível. Cara, se... Eu tô... Um minuto, eu garanto. Se você... Uma vez por semana. Se você gozasse um minuto, a gente não estaria junto. Porque eu nunca ia sentir prazer. A Jane falou que eu tô devagar. Você não tem noção de como eu sou devagar, querida. Eu consigo fazer isso ser um inferno pra ela. Você não tem noção. Um dia, quem sabe, ela pote a cara e fale. Gente, o cara gozar com um minuto de transa é muito safado. Não, não, não. Mas a gente não tá falando disso. Eu quero ver. Não, eu não vou entrar nos particulares da vida dela. Vamos voltar aqui. Ah, a Jane falou. É apenas uma suposição para vocês entenderem. Quem sabe um dia eu seja presenteada com esse nominador. Ah, ela quer ser presenteada. Eu queria saber quem esse cara... Foi só uma suposição. Ainda que seja uma relação BDSM, que uma parte tem controle sobre a outra, esse controle vai até a vontade... O limite desse controle é a vontade de quem se submete. Se a pessoa que tá se submetendo ali não quer, então o dominante vai ter que colocar o fogo dele em outro lugar. Entendeu? Vai ter que apagar o fogo dele, sabe? De outra forma. Porque naquele momento, se a submissa não quer, não quer. E isso é válido em qualquer relógio na cidade, gente. Vamos lá. A Isabela falou. Acho que da mesma forma que a falta de libido tem que ser tratada, um dominante que quer transar todo dia tem que se tratar. Nem aguenta. Não aguenta. É mentira. É mentira. Tem que ser viário. Não tem. Tem no começo da relação. 18 aninhos. Cheio de energia. Fudendo que nem um cachorrinho. Fazer com qualidade. Nada. Desculpa. Desculpa. Uma interação sexual bem feita. Detona. Debulha. E não dá pra recuperar de um dia pro outro. Se for nível master. Agora, se for assim, uma qualquer... Umazinha. Dá pra se masturbar quatro vezes por dia. Pode se masturbar na outra pessoa. Só que, imagina a qualidade. Vai ser qualidade e masturbação, né? Zero. Zero pro outro, né? Porque masturbação vai ser o próprio prazer e caga no parceiro. Mas, gente, é isso. Resumindo, se o dominante ou o seu parceiro quer transar e você não quer... Olha lá. O Gilane falou. É que muitos dominadores falam que isso só vale na vida baunilha. Que no DS não funciona assim. Eu não sei se tem como separar desse jeito. Gente, não tem essa que é uma relação BDSM diferente de baunilha. Se você não quer transar... Sexo é sexo. E o dominador, né? O dominante quer te usar. Não é não. Sabe? Não é não. Não, porque se você não tiver afim... Não, mas pode usar de outra maneira. Faz uma massagem aí, hein? A pior coisa que existe é você ter que transar com uma pessoa sem estar afim. Você vai o quê? Forçar a pessoa a transar contigo? Eu quero te usar sexualmente. Ah, eu não tô afim. Tudo bem. Vai lavar meu carro. Ah, manda ela fazer o serviço. Tem uma pilha de roupa pra você lavar lá. Sabe? Uma pilha de louça. Não tem isso. Ele pode ser um dominante. Faz um cafuné, então. Faz um cafuné. Pode ser seu dono ou sua dona, mas... Saca o meu ouvidinho de posto banco. Você não tá afim de transar sempre. Quase sempre. Mas volta e meia você... Não, eu tenho... Mas um banhinho você gosta de me dar toda hora. Não, gente. E você não nega fogo. Eu, não. Se eu falo assim, quero um banhinho. Ah, eu sei. E fica de bico quando eu vou pro banheiro e você fala... Não vai me esperar pra ter uma banheira. Aí eu não falo assim. Tá bom. Não vai me esperar pra ter uma banheira. Caralho. Claro que fala assim. Não, eu... Faz um bico. Mas é por isso que eu tô falando, né? Eu tô no dia que eu tô aqui de transar. Eu falei, calma, você tá ocupada aí. Eu não quero... Mas o cara... Vai, toma uma porra do banho. Aí ela entra pra uma banheira primeiro pra preparar o meu banho. Aí quando ela entra com alguma das cordoninhas, fica uma hora lá antes de me chamar. Não sei fazendo o quê. Silêncio. É engraçado esse negócio assim que tem no BDSM. As pessoas precisam entender que o dominante só tem controle até o ponto que você diz não. Né? Entendeu? É... O controle dele não é total. Tá. Tá.